Aí eu vou usar esse aqui, ó, detergente líquido transparente, tá, gente? Aí você passa no cabelo todo, depois você faz assim, ó, o cabelo úmido, aí você passa assim, ó, o cabelo todo da criança, tá? Aí, depois que já estiver assim, ó, você vai pegar e vai colocar um saquinho pra poder ficar pelo menos uns 20 minutos, tá? Assim, depois a gente vai lavar. Assim, eu tô usando esse aqui porque esse aqui é o melhorzinho, entendeu? O colorido eu não... eu não sei, mas esse aqui transparente eu uso esse, entendeu? Acho bem melhor. Então, gente, deixa eu falar pra vocês, é importante que vocês façam o teste antes de passar na cabeça, tá, da criança ou do adulto. É importante que você faça o teste antes, você vai pegar um pouquinho de cabelo na parte de trás, aqui perto da orelha, e aí você vai deixar por uns 10 minutos. Se não acontecer nada, ficar vermelho ao redor nem nada, aí você vai e pode passar no cabelo todo, igual eu tô passando, entendeu? Que aí não vai ter alergia nem nada. Aí você vai passando como se fosse mesmo um shampoo e condicionador. Gente, aqui só tem o detergente, tá? Só tem o detergente. Gente, eu optei pela cor, né, sem cor, por quê? Pra não ficar manchar, sei lá, não correr o risco de manchar o cabelo dele, né, e tal. Enfim. Aí depois de ficar aqui pelo menos 20 minutos... É, se eu quiser lavar de novo, eu vou dar outra lavada, mas eu vou botar o saco agora e vou deixar 20 minutos agindo. Então, gente, olha aqui, aí eu coloquei aqui o saco, ó, não tem segredo, é só colocar o saco na cabeça. E aí eu vou deixar por 20 minutos. Depois de 20 minutos eu vou pegar e vou lavar o shampoo e o condicionador. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, agora eu vou lavar a cabeça do Israel. Vou lavar a cabeça dele aqui. E aí é só lavar com água e depois eu lavar o shampoo e o condicionador, tá? Baixa aí, filho. Lava bem até sair todo o detergente, tá, gente? Baixa a cabeça mais, filho. Aplausos Olha, gente, eu coloquei aqui Um lençolzinho branco Pra poder colocar os que morreram E olha aqui, ó Tem que tá junto com o creme, tá? De pentear, que eu penteei o cabelo dele, tá saindo tudo Se eu tivesse... Aqui, ó, tô fazendo isso aqui Se eu tivesse uma... Aquela escofa fininha Já tinha saído há muito tempo tudo Mas tão saindo tudo morto, tá, gente? Pode ficar tranquilo, tá saindo tudo morto E agora eu vou dar a última lavadinha no cabelo dele E aí eu vou ficar fazendo isso pelo menos Umas duas vezes por semana Até sair completamente tudo Eu acredito que já saiu tudo, né? Mas, enfim É isso, gente Esse é uma coisa que pega na escola Pega em qualquer lugar E é horrível Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se for útil pra você, deixe seu like Se funcionou, comenta aí, tá bom? E é isso Bora pra dar a lavada última E é isso Beijo, migs Tchau, tchau Tchau, tchau